Eu estou aqui no bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia, pra contar aí essa história, que até agora não teve um final feliz, mas nós queremos que tenha. A cadelinha é a Lully, Silvie, uma cadelinha de 4 anos, da raça Maltês. Uma cadelinha branquinha, pequenininha, muito bonita. E aí, ela nasceu, e desde que nasceu, tá com essa família, ou seja, há 4 anos. Eles moravam em Brasília, moravam em apartamento lá, inclusive. E aí, recente, coisa de um ano, estão morando em Aparecida de Goiânia. Portanto, a cadelinha tinha hábitos de um animalzinho que morava em apartamento. Algumas vezes aí, durante o dia, tem que sair pra fazer as necessidades, aquela coisa toda. Aí era quarta-feira, parte da manhã, coisa aí de 8h15, 8h20 da manhã. A mãe da Gardênia tava aqui, barrendo a porta, colocando o lixo pra fora, e aproveitou pra sair aqui, né, com a cadelinha. Nisso, ela foi, voltou lá dentro da casa pra pegar um saco pra pôr o lixo, algumas outras coisas. E aí, quando ela entrou, enquanto ela arrumava as coisas lá dentro, o portão bateu. O portão bateu e a Lully ficou aqui, assim, ó. Nisso, duas moças estavam vindo, inclusive com uma criança pequena, que tava com elas. Elas estavam vindo ali do outro lado da rua. Vieram aqui pela rua 40. E aí, quando elas chegaram ali, próxima à esquina, elas perceberam a oportunidade na situação. Viram que a mãe dela tinha entrado, a cachorrinha tinha ficado por aqui, elas resolveram voltar. Quando elas voltaram, dá pra ver nas imagens de circuitos de segurança, aqui próximos, uma delas fica segurando na mão da menininha, e a outra vem até aqui, pega a Lully, a cadelinha, e vai, se encontra com a outra. Tudo isso na frente de uma criança. Um furto de um animal acontecendo na frente de uma criança. Que belo exemplo. E aí, ela pega a cadelinha, se junta à outra moça, que tava com a criancinha ali, pegada na mão, e vão embora. Isso aconteceu na quarta passada. Daí em diante, o pessoal aqui de casa tá muito triste por conta dessa cadelinha, que era o xodó aqui da família, desse rapazão aqui, torcedor do Flamengo, de oito anos, né, Gardênia? Com certeza. E aí, desde então, vocês estão aí nessa busca pela Lully, né? Como é que é? Todo dia eu ando em rua, em rua, chamando Lully, pra ver se eu consigo escutar o latido dela, né? Porque se ela escutar a minha voz, com certeza ela vai latir. Estou espalhando, colocando cartazes, né? Já tem gente se aproveitando dessa oportunidade pra aplicar golpe, né? Ah, é. Tem essa ainda, viu? Ela saiu aí espalhando o telefone, inclusive vai passar o telefone aí na tela, pra quem quiser entrar em contato, tiver notícias. Ou essas moças aí que pegaram a cadelinha, se tiverem aí condição de devolver, de fazer o certo, até pra dar o exemplo, que estavam com a criança e furtar cachorro, tendo uma criança vendo aquilo ali, não é legal se puder devolver. E aí teve gente que ligou, pedindo dinheiro, né? Uma e quinze da manhã, nessa madrugada, pedindo pra eu realizar um pix, que depois trazia a criança, falando que a cachorra tinha sido trocada por droga. Isso. Ou a criança não, perdão. Falando que a criança tinha, ou que a cadelinha tinha sido trocada por droga. Né? Eu percebi que era um golpe e não fiz o pix. E aí? Você andou aí, pegou as imagens e tudo e mais. E aí, quais são os contatos pra quem tiver alguma notícia, alguma informação que leve ao paradeiro da Lully, né? Que é da raça Maltês? É, raça Maltês. Ela tem uma característica... Muito carinhosa, né? Isso. Só quer ficar no colo, então fico muito preocupada, porque ela foi criada mimada. Dorme com a gente. Então, assim, é uma cachorra que a gente cuida muito, porque faz parte da nossa família. Eu adquiri ela há quatro anos atrás, ele era pequenininho, ela trouxe muita alegria na minha família, eu tava passando por um momento muito difícil, morava só eu e ele nessa época. Então, eu estava com depressão. Vem, Lully. E eu adquiri a Lully, né? Peguei ela com o meizinho e até então ela estava com a gente, gente que sempre cuida. Aconteceu esse momento de descuido, mas foi uma tragédia pra gente. É isso aí. Então, quem tiver informações ou mesmo as pessoas que acabaram pegando a cachorrinha, que devolvam, né? A cachorrinha do Lully aqui. Tá com saudade da Lully? Tô. É isso aí. Tá com saudade, então, tá o telefone aí. Quem tiver informações, pode entrar em contato com a Gardênia. Oi, Gardênia. Ainda continua 61? 61, Brasil. Porque eu morava em Brasília, eu ainda não troquei. Atenção, 61 e o telefone.